Presidente, demais deputadas e deputados, alegria muito grande em voltar à tribuna dessa casa, depois desse processo eleitoral, falar da minha alegria desse processo eleitoral, de ter participado ativamente dessa disputa eleitoral, mas muito mais, senhor presidente, se fortalecendo o trabalho de base, de organização pela base, e trabalhando em algumas cidades do interior do Estado, mas também aqui no Recife, região metropolitana. E aqui fiquei muito feliz com a eleição da nossa companheira, a reeleição da nossa companheira Liana, da nossa companheira Kari, uma liderança influenciadora, que marca uma nova visão da forma de como fazer política, de como influenciar a população através das mídias sociais, e também da companheira Jô, do pessoal que esteve aqui, foi deputada conosco, uma companheira guerreira de luta, que sem sombra de dúvidas, eu acredito que a eleição das duas, principalmente Jô e Kari, já com Liana lá, nós vamos ter uma nova configuração política na Câmara Municipal do Recife. Eu acho que vai ter, ser marcada por mais vida, mais atuação, mais garra e mais determinação. Mas, hoje, senhor presidente, eu venho aqui falar da reunião da Frente Parlamentar em defesa da indústria naval de Pernambuco. Venho hoje a esta tribuna para relatar a importante reunião da Frente Parlamentar em defesa da indústria naval de Pernambuco, realizada ontem, na qual discutimos a retomada desse setor tão estratégico com a nossa coordenação e com a participação de lideranças, como a do deputado federal Carlos Vera, do PT, a senadora Tereza Leitão, do PT, além de técnicos empresários, sindicalistas e representantes da Universidade Federal de Pernambuco. debatemos o projeto da Transpetro, que prevê a construção de quatro navios de grande porte, com a possibilidade de envolver os estaleiros do complexo industrial e portuário de Suape. A construção de um único navio aqui em Pernambuco tem o potencial de gerar 30 mil empregos diretos e indiretos. Isso significa um impacto gigantesco na economia do Estado e mais especificamente nas regiões que dependem dessa indústria para o seu desenvolvimento. A licitação que será lançada no próximo mês marca o início de uma nova fase para a indústria naval brasileira. após anos de crise, especialmente desde o governo Temer, que enfraqueceu nossa competitividade internacional e resultou na perda de milhares de empregos. Ontem, ouvimos atentamente o gerente executivo da Transpetro, senhor Rony Anderson Barbosa, que trouxe uma perspectiva otimista para o setor, que entre 2024 e 2025 serão construídas 25 embarcações petroleiras e Pernambuco, com seus dois grandes estaleiros, o Atlântico Sul e o Varde, Promar, têm plena capacidade de atender a essa demanda. É preciso destacar que em março deste ano já havia trazido a esta tribuna a importância da indústria naval brasileira. Na ocasião, recordei o auge do setor em 2014, durante o governo Dilma e os desafios enfrentados desde então. Hoje, reforço a revelância de continuarmos a luta pela retomada desse setor, com foco especial no nosso Estado. O estaleiro Atlântico Sul, o maior da América Latina, já foi responsável pela construção de 15 navios e, no seu auge, gerou 35 mil empregos. Atualmente, está concentrado no reparo de embarcações, com 61 navios recuperados desde 2020. Porém, o setor precisa de novos investimentos para voltar a si, ser o motor do desenvolvimento. Nas próximas reuniões, iremos voltar à discussão desses temas e também das medidas necessárias para essa retomada, como a redução de impostos, a capacitação de mão de obra e a criação de incentivos fiscais. Além disso, debateremos as novas oportunidades industriais para Pernambuco, com a instalação da primeira fábrica de E-metanol do Brasil, com combustível renovável, que será produzido no complexo de Suape. Este projeto representa o investimento de 2 bilhões e a criação de milhares de empregos diretos e indiretos. A reativação da indústria naval, somada a iniciativas como a produção de combustíveis renováveis, é essencial para garantirmos o desenvolvimento econômico e sustentável do nosso Estado. Estamos diante de uma oportunidade única de colocar Pernambuco na vanguarda da indústria naval brasileira, que agora renasce graças à iniciativa do presidente Lula. Mas, presidente, antes de concluir a minha intervenção, eu queria registrar aqui a importância do estudo que nós fizemos junto, inclusive, com a assessoria altamente competente da LEP. Os esforços que têm sido feitos pelo governo local, no caso, a prefeitura de Ipujuca, já falei ali, já tive o início de conversa com a deputada Simone, é importantíssimo esse projeto para a cidade e para a região, com o prefeito do Cabo, também, a necessidade, porque vai uma grande mão de obra cabeça e da indústria metalúrgica, que eu tanto participei, mas da intervenção também, nós tivemos aqui com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Guilherme, e dos esforços também do governo federal. A audiência foi uma audiência extremamente positiva e nós esperamos que o parque seja retomado como compromisso do presidente Lula com a indústria naval e vai gerar milhares e milhares de empregos e afirmando que Pernambuco tem o melhor estaleiro para a construção naval não é só do Brasil, mas da América Latina. É isso, presidente, que tenho para a tarde de hoje. Com a palavra a deputada